Bem-vindos ao Pisa em Pé, senhoras e senhores, convosco, Fernando Rocha. Senhoras e senhores, uma grande salva de palmas para o meu primeiro convidado angolano a pisar este palco. Recebo-no com uma grande salva de palmas para ele ver que rio tinto é caloroso, Gil Mário Vamba! Música 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 Sinceramente, só acho que exageraram na quantidade de brancos, não precisa, só sou um preto aqui, sozinho. é muito branco para um preto só boa noite Rio Tinto eu sinceramente acho que eu devia ser mais aplaudido porque o único tinto nesse palco sou eu o resto é branco então só por isso e para além de ser o único preto, o único que está aqui que realmente tem a pista em pé desculpa olha tudo que eu vou falar aqui em palco só tem um único propósito, fazer-vos rir se sai alguma coisa de errado não levem a peito não vai em casa pensar, não ele também falou umas coisas que é para frio com a nossa sensibilidade, eu fui contratado então se alguma coisa estiver errada aqui não sou eu eu o Rocha estava muito bem no meu país sentado na minha sala ele é quem me ligou você pagou o Mário? quem vira o piso em pé? depois disse vou pagar e eu disse ah então se alguma coisa correr mal meu irmão vamos culpar o Rocha quer dizer eu vocês todos porque eu estou muito longe de casa e já me pagaram também não quero devolver o dinheiro a vida está difícil para todo mundo e eu estou aqui estou à procura de algum escuro daquele lado não estou a ver meu irmão se estás aí levanta a mão e grita ai aonde estou contigo vamos fugir e eu estou aqui desse lado estou a contar os aplausos o meu avô tinha que me ver agora em pau quando eu estou tão longe e quando comecei essa profissão a minha mãe disse estás a fazer o que com isso? estás a perder tempo mesmo e hoje eu pago as contas e hoje eu estou no Rio Tinto fila da gota a meter os pulas a rir olha deixa eu dizer pula é conforme nós chamamos branco eu estou aqui muito concentrado porque lá atrás o homem da organização disse olha Gilmar quando fôs em pau é para não saias do tapete branco está bem? por causa da luz eu sei que se eu sair do tapete não vão me ver mais vão ver só um dente a passar e depois não isso facilita para quem vê o espetáculo porque eu sou o único gás escuro no cartaz e vocês não têm que olhar para saber quem é que veio agora os que estão lá longe eles sabem não eu escuro escuro sou eu mas é bom lembrar o meu nome porque se eu tiver um bom espetáculo e amanhã você tem que contar as pessoas não vais falar aquele gajo o escuro não tens que falar o meu nome Gilmario Vemba sou eu Gilmario Vemba eu sinceramente escapei morrer tantas vezes na minha vida acho que era para poder vir atuar aqui em Rio Tinte que eu sou filho da minha mãe que mais vezes escapou morrer de propósito vocês aqui e em Portugal sinceramente a vida não é tão excitante como em Angola as pessoas aqui atravessam a estrada nem olham de lado normal no meu país você vai atravessar a estrada assim atravessar a estrada é um ato você quando sai de casa e volta você sente com o teu coração porra voltei e vivo que não e eu já disse que aqui em Portugal tem gajo que chega até os 25 anos sem ouvir a travagem de um carro sem ouvir tipo e eu já escapei morrer porque disse eu já fui atropelado por carro por bicicleta por barco retive vida já escapei morrer envenenado de petróleo bebi petróleo vocês devem estar a pensar porra em Angola tem muito petróleo os gás até bebem não, não foi engano do meu avô o meu avô que é o melhor homem do mundo meu avô é um gajo fodido meu avô desapareceu durante sete anos e voltou como se tivesse ido aqui atrás sete anos perdido todo mundo já chorou já viu que desapareceu do nada minha mãe está a ver um gajo é mas se não o pai é o pai sabe o que que o meu avô disse orra então vocês mudam de casa e não avisam sete anos nenhum homem aqui tem essa coragem e eu estou a tentar falar bem devagar para que vocês todos possam perceber já deram conta como o sotaque não é de cá eu amanhã já nem vou estar cá portanto se eu dizer alguma coisa de errado e alguém tentar me procurar para me bater já não vai me encontrar vou basear o sotaque é diferente eu tenho que falar devagar porque o português diz sempre que o angolano fala muito rápido vocês conhecem algum angolano você é angolana é escura não sei não estou a perguntar algum pessoal aqui do Rio Tinto conhece algum angolano o angolano fala rápido ou fala devagar não não fala rápido isso também teve a ver com a guerra no país então o país está em guerra ninguém senta para conversar sabe o que tiro a vir com força para você sentar a falar matabixei não aquilo é matabixei foi vai rápido já fala rápido até a nossa música é Kuduro é rápido eu se cantar aqui um Kuduro você não vai perceber metade da letra vou tentar só porque já estou aqui há muito tempo no Samizanga nasceu um grupo chamado Lambabu no King na Gralha Mizade e assim começamos a base não calma não vá muito longe e aliás falando em Kuduro eu gosto muito de ver o português já dançar Kuduro tipo a música está tocando de um lado ele está dançando de outro lado não tem nada a ver eu sempre acredito que devíamos deixar primeiro vocês dançar e depois nós fazer a música consoante a tua dança porque se a música vier feita é para uma coisa estranha não sei eu acho que tipo conforme dizem o mambo da dança no pula tiraram conforme eu disse pula é branco não vou explicar porque faz parte eu também estou muito longe para explicar eu já estou aqui estou a tentar fazer rir e eu sempre sonhei com isso sonhei com o dia que eu fosse subir ao palco e fosse estar a fazer piada e ninguém ia rir sempre acordei ah meu Deus não estou a rir e eu agora estou a ver assim está a acontecer é um sonho tornado realidade ninguém está a rir só porque vocês não me conhecem se vocês me conhecessem vocês estariam a rir e muito porque eu sou um gai fodido no meu país todos me conhecem na minha casa então quando eu entro porra aquele grito e mais grito papá porque há duas coisas que eu sei fazer na vida piada e engravidar eu engravido bem mormão eu se ficar aqui no Rio Tinto um mês vocês vão ver os curros aparecer não tem problema é uma coisa que tem engravidar mesmo nós africanos marca de engravidar o meu país teve 30 anos de guerra e durante 30 anos a população não diminuiu aquilo era estamos a matar estamos a engravidar puh, puh, puh puh, puh vai substituir e não adianta pensar que ah não eu sei porque tem mulher que diz não sei me controlar e controlo muito bem conheço meus períodos sei quando estou quando não estou não, não o nosso esperma espera ele praticamente não tem uma conversa com o óvulo aquilo é um assalto, para, para é verdade eu pessoalmente então eu quero que tu na hora que tu veja te vir puxa para fora, não adianta mesmo que eu te vier aqui no joelho, ele vai andar vai lá e depois é filho que não sai nem com pinça ali no hospital, para tirar aqueles já são filhos do Matrix você põe a pinça, ele pílula, no dia seguinte eu sozinho tenho mais filho que muita gente que está aqui sozinho e cuidado não deixa te olhar muito, meu olhar é penetrante eu vou te engravidar mas só as meninas rapaz não faz assim, já tem alguém já está me assistindo assim calma complicado é avantajado, às vezes de longe há moças que eu só preciso ligar, nem preciso ir lá eu mando depois lhe ligo, já entrou já e há coisas que eu nunca ouvi na minha vida tipo, mete tudo nunca é assim, para aí, para vou matar, eu disse que eu sou o único gajo com a pista em pé avisei não, aplaudam, aplaudam a vontade vou aproveitar e filmar esse momento para mostrar lá em casa só para meter na minha conta do Instagram e falar porra fiz sucesso em Rio Tinto mas depois vocês podem ir lá na página desmentir, pá foste uma merda fizeste reina eu só quero que vocês digam em três filha da goda filha da goda com sotaque mesmo português tipo, filha da goda porque eu também, pá também consigo fazer o sotaque português a vontade é verdade só que sempre que eu vejo um preto a falar português eu falo, não será que o João Ciaba está atrás desse gajo? porque é estranho tipo, é a mesma coisa quando eu estou em Angola e vejo um branco com sotaque angolano porque também nós temos nossos brancos produção nacional são nossos produtos branco com sotaque você vê a vida, todo branco você fala nesse gajo em português fala, boa noite como é malher? ah é nosso nossa produção estamos lá a fazer nem todos voltaram alguns ficaram ganharam o vício de engravidar porque normalmente o Tuga quando chega em Angola liga para a família pá, isto aqui, pá estou muito atrasado muita coisa para fazer nesse país pá, eu acho que não vou ficar aqui uma semana já volto e depois ele vai nas zonas mais profundas do país começa a experimentar as quenturas já está ligando a família pá, isto aqui é uma maravilha pá, acho que tem um país porque é muito mais quente lá embaixo eu quero só fazer um vídeo de fila da goda para meter na minha página para eu dizer que eu fui um sucesso no Rio Tinto e por favor, se você não achar isso sai da porra da minha página não vai lá escrever porque foi uma merda eu tenho que estar atento para te bloquear em três, fila da goda ok? deixa eu falar um, dois, três saiu bem obrigado pela campanha, meu irmão muito obrigado acho que isso tudo bem, agora é só esperar o meu tempo em palco acabar como pagaram para fazer 18 minutos tem que respeitar o contrato piada? já não tem vocês também não têm para onde ir tem que esperar principalmente os mais velhos, né? os que já estão numa idade já não há muito sexo em casa voltar para quê? fazer o quê? ver televisão? se olhar só porque pá porque eu tenho medo sinceramente de casamento casamento é uma ameaçadora já imaginou você ter que olhar para a mesma gaja todos os dias durante anos você entra ela sai ela a noite é ela dia seguinte é ela e o padre sabe dessas coisas porque o padre quando está a casar ele sabe que o homem vai se foder nessa merda porque casamento é a mesma coisa das mulheres mulher gosta de casar nem o homem sonha tipo ah quero casar não se nós falamos como o sonho é casar é porque patavas a dar muitas voltas e não estávamos a conseguir te comer então tivemos que falar eu tenho um sonho de casar se o homem dizer isso porque casamento você vê o que que há no casamento o carro é da noiva o bolo é da noiva a decoração é da noiva o homem é uma participação especial no casamento tipo eu aqui um convidado internacional veio para fazer alguma coisa está vendo? porque o sim esperado é da noiva não é do noivo o noivo sabe que tem que dar sim quem é que espera no altar? é o noivo ela demora demora você até reza porra será que ela vai fugir? seu bom momento mas ela aparece e o padre trió olha e fala ah vê as perguntas que fazem para o casamento você aceita fulana como sua legítima esposa na saúde e na doença porra doença para que? ela está bem de saúde na riqueza e na pobreza eu já sou pobre para toda a vida toda a vida é muito tempo e o padre fica a te olhar para a oportunidade de você dizer o não e você continua a insistir sim 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 acho que há um momento que o padre te puxa e te fala na orelha aquele momento que ele fala então eu declaro-vos marido e mulher até que a morte vos separe vai para a orelha do homem vais primeiro porque eu acho que numa relação o homem não morre desiste ele vê porra esse padre há muito tempo que falou até que a morte nos separa quem é casado aí? casado? ou falecido? não sei alguma coisa ainda por cima ser casado e ser fiel todo dia agora no verão os calções até aqui e você só tem que olhar ela porra escolhi rápido devia ter esperado mais não? mas casamento você vai para o caixão você vê a ordem do funeral é a mesma ordem do casamento só que no casamento você vai atrás no funeral você vai à frente porque vais morrer na mesma tarde aplaude mesmo pai eu sei o teu sofrimento nos esconde somos dois meu mano estamos nisso homens casados onde é que estão? a portuguesa é muito viva vocês foram lá disseram que nós tínhamos que casar vocês aqui não estão a casar afinal nos mentiram porque me dá raiva fico fodido porque quando lembro do processo é pá dá raiva porque antigamente nós podíamos ter duas, três mulheres mas depois da colonização falaram não é uma para cada um só porque você não aguenta não quer dizer que nós não nós aguentamos podemos dar hoje depois e depois é pá uma só dá para engravidar muita gente porque eu lembro parte do barco que mandava pessoas de castigo vai para o caralho era para ir lá mas depois dos seus black porra vai para o caralho aquilo é um caralho por causa do tamanho era comprido a matar é pá desculpa não quero frir sensibilidades de ninguém porque essas piadas no meu país faz sentido se aqui não faz desculpa boa noite obrigado meu nome é Gilmário Vemba até a próxima obrigado do Obrigado.